Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Como todos sabem, não é de hoje que existem modificações para o GTA San Andreas Sendo elas skins que substituem as texturas e modelos de pedestres, armas e até mesmo veículos Mas existe um grande porém nisso tudo pessoal Um grupo de moders russos estão fazendo um mod de conversão do mapa de Los Santos do GTA V para o GTA San Andreas Ou seja, eles estão convertendo tudo quanto é coisa, tá ligado? Estão convertendo estradas, prédios, veículos E o projeto está ficando muito foda galera Eles estão fazendo isso tudo através de consoles desbloqueados Depois eles estão remodelando tudo pelo PC Para depois trazer para o universo do GTA San Andreas Infelizmente, ou felizmente né O projeto ainda se encontra em estágio beta Ou seja, o mapa ainda não está 100% convertido e optimizado Coisas podem estar vendo aí na gameplay de fundo A mesma que eu estou mostrando aí Foi feita pelo canal Slider V2 LP Então todos os caixos de imagem aí que vocês estão vendo Nesse vídeo aí do mapa vão a ele Eu não consegui gravar o mapa aqui no meu PC Porque ficava rodando a 19 FPS Daí ia ficar com uma qualidade horrível Por isso que eu preferi então pegar a imagem aí Desse nosso amigo Beleza? Então pessoal Existem ainda regiões do mapa Onde não há construções Nem estradas E nem nada do gênero Mas que com a medida do tempo Serão adicionadas e expandidas Segundo os moders O objetivo deles É criar um GTA V para o GTA San Andreas Literalmente Há boatos ainda Que dizem que eles estão tentando implementar Os mesmos sistemas de skills que possuem lá no GTA V Mas é claro Esses são apenas boatos Então a gente não pode levar tanta fé nisso E se de fato O objetivo deles É fazer algo muito parecido com o GTA V Eles vão ter muito trabalho Pela frente Porque a equipe da Rockstar Gastou 150 150 Milhões de dólares Na criação do último jogo da série Então acho que é isso daí pessoal Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Caso quiserem testar o mod por si próprios Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Do mod Junto da modificação Vai vir um arquivo em .txt Ensinando passo a passo O que é preciso fazer Para poder instalar o mod Sem nenhum erro Ah e claro Antes de irem Não se esqueçam de avaliar o vídeo Deixando o seu joinha Favoritando também Para ajudar na divulgação desse vídeo E do meu canal Meu muito obrigado A todos Vou deixar mais um pequeno trecho Da gameplay aí No fundo Tá Para vocês poderem ver mais um pouquinho Como é que é o mod E é isso daí Então pessoal Valeu Até mais Um grande abraço E Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti